Minhas caras e meus caros, o presidente Jair Bolsonaro não é exatamente conhecido pelo apreço aos fatos, à democracia, à temperança. E tanto pior quando ele está um pouco ali pressionado pelas denúncias apuradas da CPI e elas são muito graves e acho que as coisas tendem a se adensar. Pela justiça, porque ele tem agora um segundo inquérito aberto, né, para investigar a prevaricação. E pelas ruas, em 35 dias, três grandes manifestações no país inteiro pedindo a sua saída. Na vida, nesse sábado, pela primeira vez, o que deu o tom ali da mobilização foi a acusação de corrupção, junto, claro, com a questão da vacinação e das mortes. Bom, estivesse ele cercado de pessoas calmas, tranquilas, lhanas, serenas, que entendem a política como a arte da conversa, da negociação, enfim, que não querem destruir o inimigo, né, porque não é uma guerra e, portanto, esse inimigo se chama adversário. Fosse assim, diria o presidente, calma, tire o pé do acelerador, não arrume crispações novas. Mas não, ele tem um bando de neros que o assessora, né, o bando assessora o presidente. E aí, então, ele ouve por bem ao Twitter e fazer duas coisas. Associar as manifestações a vidas no sábado, e as manifestações a favor da saída dele no geral, a violência e, atenção, fazer uma espécie de chantagem a ministros do Supremo, uma estranha forma de chantagem, com insinuações de caráter pessoal e até sexual. Esse é o presidente que temos. É assim que ele imagina que ele vai enfrentar a disputa eleitoral, tratando aqueles que são contra ele como se fossem bandidos e buscando emparedar ministros do Supremo com insinuações vis. Vamos lá. Houve dois princípios de tumulto em São Paulo. No sábado, um grupo de militantes de um partideco de extrema esquerda chamado PCO, que nunca elegeu nenhum vereador no Brasil, resolveu hostilizar tucanos. Houve ali um confronto, coisa rápida. Os demais manifestantes, logo, hostilizaram o próprio PCO, disseram, não é assim, e pronto, não aconteceu mais nada. E no fim da manifestação, já encerrada a manifestação, na verdade, um grupo de arruaceiros resolveu botar fogo, depredar alguns pontos de ônibus e tentou ali iniciar um incêndio num banco. Entraram em confronto com a polícia. Infelizmente, ninguém foi preso, porque essas pessoas precisam ser presas. Elas precisam responder por essas coisas. E é claro que elas não deram o tom da manifestação. Mas, para o presidente, isso resume aqueles que se opõem a ele. E aí disse, nenhum genocídio será apontado, nenhuma escalada autoritária ou ato antidemocrático será citado, nenhuma ameaça à democracia será alertada, nenhuma busca e apreensão será feita. Para a grande mídia, tudo normal. Não, não é normal, não. Essas pessoas têm de ser presas. Agora, nada disso aqui, de fato, aconteceu. Atenção, presidente. Quem depreda ponto de ônibus, na opinião deste colunista e da lei, tem de ser preso. Quem tem de ser diabanco, tem de ser preso. Mas quem tenta destruir as instituições, também. Aliás, é muito mais grave tentar botar fogo na Constituição do que num ponto de ônibus. E todas essas coisas são criminosas. Agora, o senhor sugere ter evidências de atos de ministros do Supremo incompatíveis com o cargo. Então, o senhor diga. Mas tudo indica que isso é como aquela prova que o senhor disse ter de que houve fraude na eleição de 2018, né? Ou seja, o senhor não tem nenhuma coisa, nem outra, e só está fazendo pressão indevida e antidemocrática. É isso aí. E aí